E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai analisar outro replay e hoje é da Kid, certo? Então a gente tem aqui, a Kid está de Brightwing, ok? Então vamos aos dois, lembrando que isso é uma Hero League, tá? Acho que o pessoal, no último eu não falei, mas eu acredito que era, mas agora vamos ver se eu lembro sempre, hein? Mas é a Kid aqui, então a gente vai focar neste Brightwing e a gente já vê que é o Cursed Hollow, um mapa grande, foi uma boa escolha de healer, tá? A gente vai ver o do porquê foi uma boa escolha de healer. Então a gente tem o time dela, ETC na frente, tá? Aquele nome vai ter o ETC e o Gaslow de melee, e aí atrás vai ter o Liming e a Jaina e ela vai ficar ali no meio. E no time adversário a gente vai ter o Tirael e o Illidan pulando na frente, com a Lili atrás, desculpa, no meio, e o Reynor e a Zagara lá atrás, certo? Vamos começar pelos talentos, ela começou reduzindo, toda vez que ela cura com o negócio, com a passiva dela, reduz o cooldown dos phase shift. Então a gente imagina que no set ela vai pegar o shield, certo? Muito bacana, porque aqui a gente vai ter tipo o Foco, o Illidan bateu uma pessoa, Foco, Tirael, Foco, Zagara, basicamente Foco e Reynor também. Então olhando pra uma pessoa, soltando o shield, maravilhoso. E por que Brightwing foi uma boa escolha? Primeiro que o mapa é muito grande, tá? A gente sabe que o mapa é muito... o tributo sai no top, você pega o XP, vai descendo, tá? E lembrando que o Illidan, a coisa que ele mais odeia é tomar skills de controle, e o Polymorph é uma das melhores, tá? Contra o Illidan. Ok? E a gente vai ver aqui que o ETC vai colocar tipo uma ajudinha no seu heal, porque ele tá colocando aqui, então a gente imagina que depois ele vai pegar o negócio. Detalhe, vamos começar aqui pelo começo, né? Começar pelo meio vai ser um pouco estranho. Você ficar no meio, no começo, é um problema, tá? A gente vai ver se você vai sair, mas por que que é um problema? Você quer ficar nas lanes do lado, porque na hora que aparecer um tributo, seja no top ou seja no bot, ó... Agora, ó, seu time... Ó, cadê você aqui no top? Demorou pra vir um pouquinho. Foco aqui no começo, tá? Sempre muito foco no começo. E outra, evite ir no mid. Por que evitar no mid? Porque agora, ó, pra você se mexer pra outra lane, você vai ter que usar o Z, ok? Ninguém tá no bot. Ó, então vamos começar pelo... Logo no comecinho a gente tem a Jane e o Gessler no top, ok? Deixa eu só... Como eu esqueci de... Eu comecei, eu falo depois. Tchau, Ricardo! Tchau, Ricardo! Isso, tá? Então o que acontece? Logo no começo, aqui no top, o que que você vai ter? Gessler e Jaina, ótima lane. Tá? Primeiro que o erro foi deles, porque não tem nada a ver com você. Tá? Você podia ter ajudado se você fosse com o Z antes. Porque você não tava vendo ninguém no mapa. Quando você não vê ninguém no mapa, no começo, assim... Mano, você clica com o Z já. Você fica aqui parado na base, fica com o Z clicado. Mas tem vezes que você não precisa nem ir. E outra. Você tem o ETC no mid. No mid, o ETC, ele consegue escapar. O Z dele vai pro lado. Então ele consegue sobreviver. Quem é a pessoa que não sobrevive? A Liming. Tanto que ela chegou no bot, viu que era a Zagara e saiu. E aí, onde ela tá agora? Foi ali pra cima. Perdendo o XP na lane. Olha lá. Perdeu um. Perdeu um só, mas perdeu. E aí, o que aconteceu? Como você tá jogando com pessoas que você não conhece... Aqui, foco aqui. Lembrando, gente. Você joga com o Nego Handle. Nego Handle é um problema. Ou você se comunica pelo chat, ou você vai se fuder. Mas lembrando que ele não sabe o que você quer. Certo? Então o que acontece? Se você tá no mid, o ETC pode falar assim... Ah, o Brightwing tá no mid. Eu vou andar pelo mapa tentar gankar as pessoas. É um problema isso. Pra você, é um problema isso. Por quê? Porque você quer ficar ou no bot, ou no top. Porque se aparecer no top, o tributo... Desculpa. Se você estiver no top e aparecer no bot, o tributo... Você vai fazer com que alguém fique ali no canto. Andando bastante no mapa. Você quer usar a sua passiva. Você quer usar o seu Z. Muito mais. No mid, alguém pode ficar causando com você no mid. E simplesmente subir. Ou descer pro tributo. Não é uma distância muito longa. Tá? Então no começo, evite ficar... Primeiro que ficar sozinho numa lane. O Brightwing no meio, serve pra nada. Tá? E lembrando, quando você tá jogando com gente random, evite ficar aqui. O ETC não precisa de ajuda. Principalmente porque ele pegou o talento de recuperar o HP. Né? Então, aqui no meio, não precisava. Isso já é um ajuste muito importante que você pode fazer, tá? Evite ficar no meio. Em grande parte dos mapas com o Brightwing no começo. Tá? Mas principalmente em mapas grandes, assim. É, ó. Agora a gente vê você indo, vindo pro bot, ó. Agora você veio pro bot. E o que aconteceu com o bot? Já perdeu uma torre. E a outra torre tá sem bala. Certo? Então, o... Porque ela precisa de ajuda. É assim mesmo. É normal. E aí, tá vendo que o Gaslow chegou no mid. E o ETC falou, ah, o Gaslow vai ficar no mid. Aí o Gaslow saiu. Então, é um problema esse negócio de gente handle. Tipo, é um problema. E aí agora que o tributo tá assim, é a vida. Tipo, é a vida. Tipo, é assim. O Brightwing é assim. Mas você sabe que os próximos... Vai ter pelo menos o terceiro vai ser no top. Mas o segundo também pode ser. Tá? Ó. Aqui a gente vai ver o primeiro teamfight no tributo dela. O que acontece? Aqui, o ETC acabou... Ela chegou aqui com o Z no ETC, tá? Ela não tem negócio, mas ela chegou. Aqui no nível 4, você pegou... O que revela. Não tem necessidade, tá? Qual a vantagem de você pegar esse talento? Primeiro que você revela os creeps da Zagara. Que estão em volta. Mas normalmente não vai ter onde vocês vão batalhar. Vai ter muito pouco. Nessas horas, você pode pegar o que o Polimorph dá dano quando explode. Principalmente porque, de novo... O Illidan, ele precisa morrer. E... É decente. Nesse nível 4, você tem várias possibilidades. Esse aqui é um bom talento, tá? Mas talvez nesse jogo não fosse o melhor. Tá? Talvez. Mas aqui você jogou direitinho. O que você fez, ó? Tá aqui. Ele vai bater, tá? E agora quando o Tyrael vai pra frente... Ela tira o Tyrael. Olha só. E por que é importante tirar o Tyrael? Ó. Pá. Tirou o Tyrael. E olha o Illidan aqui. E o Illidan vai pular. E o Tyrael, que poderia ajudar o Illidan a sobreviver com o Shield, não ajudou. Então, ou soltar o Polimorph no Tyrael ou no Illidan, dava na mesma. E aí, de novo, aqui, ó. Ó. Outra boa. Pausou. O ETC vai deslizar. Vai ter a Lili e o Tyrael. E você vai lá e pá. Tirou a Lili. Perfeito. Porque se ela não curar o Tyrael, vai acontecer exatamente isso. Morreu. Perfeito. Seu Polimorph e o que você fez naquele teamfight, perfeitinho. Não tem problema nenhum. Tá? Talvez... É... Repensar esse talento. Vamos ver se ele vai realmente servir pra fazer alguma coisa. Agora é o seguinte. Você, de novo, tá indo pro mid. Tá? De novo, você tá indo pro mid. É melhor você ficar no bot. Lembrando que você não tem montaria. Você fica na lane que você estava. E você pede encarecidamente pra alguém do seu time ir pra outra lane. Você não quer se mexer. Tá? Você não é uma pessoa que consegue pegar, tipo... Você não tem escapatória lá muito fácil. E você consegue ajudar aqui no bot com o sustenco de pessoas que não tem. Certo? Aí agora, ó. Você voltou pra base. Perdeu um creep aqui. Tá vendo? Você perdeu um creep aqui. E se você estivesse no bot aqui, ó. Se você estivesse no bot... Você poderia tá pegando XPG o nível 7 antes de ir lá pra cima. Você entende? Por que que fica nos cantinhos? Polimorph no Willian ali, beleza. Aí a tia já tava morta. Não deu tempo de pegar nível 7. Não tem muito o que fazer. Ó. Nesse caso... Nesse caso aqui... O que aconteceu? A Jaina tava ali. É difícil você falar isso. É difícil você... Mas você tem que deixar morrer. A Liming demorou muito. A Liming só subiu agora. Você deixa a Jaina morrer. Só que pelo menos você não morre com 3 pessoas. Certo? É difícil como healer você deixar. Mas você tem que deixar o cara morrer. Não tem o que você fazer. Certo? Agora... A gente vai ver um erro... Difícil. Ok? Esse é um erro muito difícil. Lembrando... Isso sempre pensando... Que você está jogando com pessoas aleatórias. O que acontece? O ETC tá no top. E você tá no bot. Aqui. O ETC está pingando freneticamente pro top. Só que a gente tem duas pessoas full. E ele não está full. Ele não tá. Ele tá pedindo ajuda pra defender. E você não vai ajudar a defender. O Brathing não vai conseguir defender. E se você for para o top. Ninguém vai pegar o XP do bot. Que é mais importante do que ele tá pensando ali. Porque se ele ficar parado. Ele tá pegando XP pelo menos. Pelo menos. Certo? Só que o que você vai fazer? Você vai dar confiança pra ele. Ó. Pá. E aí agora ele vai fazer o que? E provavelmente... Ele vai falecer. Faleceu. Certo? E agora você ficou no top. Sozinho aqui. Certo? Olha só. E aí agora o Liming de novo tá no bot ali. Tá vendo? A Liming agora tá de novo sozinha no bot. E de novo. Agora você tá no... Na distância do tributo. Você tá sempre na lane do tributo. Ou no meio. Certo? Tá. Agora a gente vai ver uma coisa aqui, ó. Perfeito o que você fez. Perfeito. Você tá no nível... A gente tá no nível 10 e você tá no nível 9. Ok? Você tá no top. Porque o tributo tá no bot. Perfeito. Você tá forçando o top suficientemente pra pegar nível 10. Ó. E a Liming tá aqui, ó. E espera. Só tem o Willidan. O Willidan não dá agora muito dano focado rápido. Então você tem como pegar o nível 10 lá no top. Depois. E Z. Deu Z. Maravilha. 1, 2, 3, G. Apareceu. O... O Willidan tá fora. Do Rio da Lili. Perfeito. Aí. Tirou ele. E matou. Maravilha. Agora, gente. Isso aqui. Ótimo Brightwing. Por quê? Ela tá aqui no bot, ó. Foco aqui no bot. E. Curou 1. Vai descer. Cura a Jaina. Agora, ó. Belezinha. Tá no meio. Só não esquece de, nessas horas de teamfight, você recolocar o Z na pessoa. Tá? Não pode esquecer. E agora, o meu único problema é isso. As pessoas tão pedindo pra sair. Fica na frente dos Banli. Perfeito. A única coisa que você poderia ter feito melhor é agora, ó. Vá. Agora. O que acontece? O ETC ultou 3 pessoas. Não precisava disso aqui, ó. 1, 2, 3, G. Polimorp. Não precisava do Polimorp. A pessoa já está dançando. Tá? Você pode guardar. Ou pra Lili. Ou pra quando a pessoa sair da dança. Certo? Principalmente que você não tenha o dano no negócio. E tá vendo que você tá tendo o Z e você não tá usando o Z? O Z tá aqui já. O Z já tem. E você não usou no Gezlo. O seu Z diminui muito o cooldown quando você fica nesses teamfights. Você tem que ficar ligada nesse cooldown rápido do Z. Tá? Por causa desse talento que ele pegou no nível 1. Você volta muito rápido o Z. Então você tem que, no meio do teamfight, ainda mesmo assim, mesmo que você esteja do lado da pessoa, solta o Z nela. O Gezlo não teria morrido ali se você tivesse soltado o Z. Certo? Tá? Nesse boss vai acontecer uma coisa importante por muito tempo. De novo. Só porque você tá do lado da pessoa não quer dizer que você não possa dar o Z. Porque é um talento que você pegou do Shield. Então, foco no quanto você não usa o seu Z. Aqui, ó. Você tá curando o cara, mas você não usa o Z. De novo. A Jaina tá ali. Você poderia ter usado o Z. Vai pra cima e usa o Z. Tudo bem. Soltou o Ring of Frost. Você tá curando. Ela morreu. Beleza? O ETC vai pegar um nego ali. Aí a Liming vai matar. Perfeitinho. De novo. Você tá aqui sem o Z. Você não tá usando. Agora, você vai pra cá. E... Polimorph. Matou. Perfeitinho. Até agora. Ótimo. Você só... Olha, mas olha quantas vezes você poderia ter usado o Z. Toda vez que você tá curando, estaria reduzindo o cooldown. Estaria reduzindo toda hora o cooldown, certo? Agora o que vai acontecer? Vocês vão descer pro boss. Tá? Você e o Gessler. Ó. Olha o que vai acontecer. E você tá usando a sua passiva. E agora? Você tá usando o seu ultimate e o seu E. Mas você não tá dando shield pro Gessler. Se você usar o Z nele, você cria o shield. E ele consegue aguentar esse boss. Aí vocês dois tomam stun e ele mata o Gessler. Certo? Então assim. Usar mais o seu Z. Pra fazer shield. Tá? Não esqueça de usar... Não é só pra você chegar. Aqui, ó. Beleza. Um bom momento e um mau momento. O que vai acontecer? A Lili tá ali, ó. Ultada. Certo? O que você vai fazer? Você tá aqui. Você tá batendo aí, você lembra? Opa, sou o Brightwing. Vou lá e... Cancelei. Bom momento. Tá certo. Você cancela o ultimate. Você vai pra lá um pouco antes, talvez. Certo? Mas cancelou. Massa. Problema. Você não tá usando o seu Z pra gerar shield. Ó, ó, ó. O ETC. Na hora que o ETC saiu, você sabe que ele tá indo pra frente, fora de posicionamento. E outra. É a única pessoa que tem que o time adversário pode bater nesse momento. Tá? Eles não tem muita facilidade pra chegar todo mundo ali no final. Porque eles não vão se meter no meio de uma Laming e de uma Jaina. E aí o que você faz? Você não solta o shield. Você tenta salvar ele sem o shield. Com o ultimate. Certo? De novo. Falta o Z. Aqui é um erro de comunicação. Ok? O que vai acontecer? Você tem 25% a mais de dano. Ou seja, vocês conseguem explodir um nego. Assim, explodir uma pessoa. Laming, vocês conseguem explodir uma pessoa. E aí o que aconteceu? Apareceu o tributo, que é o terceiro do time de vocês. E o terceiro do time adversário. E o boss. E o ETC está pedindo pra vocês ficarem ali. Pra vocês pegarem as pessoas que forem no boss. Nessa hora você tem que falar. Ei, eu vou pro tributo. Eu tenho a skill global. Eu. Se chegar mais de uma pessoa. Olha a situação. Vocês estão sem o Gazzle. O Gazzle acabou de morrer. Aqui nos mercenários. Olha a situação. Vamos lá. Você tem 4 pessoas no time. Essa ideia do ETC é boa? Não necessariamente. Ela é ruim? Não necessariamente. É arriscado? É. Porém. Porém. Nego Random adora fazer bosta. Então você tem que pegar do seu personagem. A melhor opção para o seu time neste momento. E a melhor opção do seu time neste momento é. Se ele quer fazer essa porra. Faz essa porra direito. O que é? Você vai avisar para a Jaina e para a Liming. Ficarem aí. E você vai ir lá no tributo. Na hora que o tributo avisou. Você já descia. Você já começava a descer. Já começava a descer. E aí o que acontece. Você não está vendo o time adversário. Vocês não estão vendo. Mas. Se o time deles vier para o boss em 5 pessoas. Você pega o tributo. Sem conversa. Você pega o tributo. Além de pegar o tributo. Você consegue ajudar o seu time. Porque você chega no Z. Ou seja. Você transforma em 5x4. Porém. Os caras vão ter apanhado do boss. Pode ser que dê certo. E lembrando que é um lugar fechado com o ETC. Ok? Essa é a opção 1. Opção número 2. Você vai lá de novo. Só que nessa hora. O Tirael vai vir. Daí você fala. Ué Ricardo. Mas. Eu estou com o Tirael. Eu não ganho do Tirael. Não tem problema. Mas você fica aqui com o Tirael. E o Tirael não tem skill global. Então você fica duelando com eles. E você fica olhando. Se o seu ETC for para frente. Você vem para cá. E transforma em 4x4. Se o ETC não quiser. Você. Fica aqui. Batalha com o Tirael. Você não vai morrer do Tirael. Você não deixa ele pegar o tributo. Mas você também não pega o tributo. Ou seja. Essas duas opções. São boas. Mas você tem que conversar com a sua Jane. E com a sua Liming. E falar. Gente. Fique aí. Mas o que vai acontecer. Você não fala nada. E fica confusa. Então o que vai acontecer. O ETC está pingando. O Gazzle está falando que ele está morto. E aí o que você está fazendo. Você vai com o Z lá para baixo. Porque a Jane vai estar lá. E aí o que vai acontecer. A Liming também vai descer. Porque está uma confusa. E o ETC vai ficar parado aqui. Aí o que vai acontecer. Vocês vão pegar o tributo. Beleza. Aí vocês vão perder o boss. Ok. Mas você pode. Mas olha o life do Willian. Vocês poderiam ter feito. Vocês poderiam ter pego os dois. Ok. Então nessas horas. Você tem que se comunicar um pouquinho melhor com o seu time. Tá. E. Não ficar sozinho na lane. Certo. De novo. Você não está vendo ninguém. Ok. Você não está vendo ninguém. Você não fica sozinho na lane. Principalmente porque você viu os caras fazerem o boss. Na hora que pegou o boss. Você. Se coloque no lugar dos caras. Se coloque no lugar dos caras. Eles tem um Tyrael e tem um Willian. Você já viu que o Tyrael tem Judgment. E ele adora ultar você. Você vai aparecer. Do lado da base dos caras. Sendo que eles estão. Logo do seu lado. Eles estavam aqui. Você sabe que eles estavam por aqui. Eles acabaram de fazer o boss. Ou seja. Eles estão nessa região. E você para no meio do mapa. Sendo que o Brating não tem como escapar. Tá. Ele pode dar o Z. Mas. Se eu tirar o Tyrael. Como ele vai fazer. Eu fez. Certo. Então assim. Essa não foi uma boa opção de ficar aqui. Certo. Não. Cuidado que o Brating. É uma pessoa facilmente matável. Facilmente. Especialmente porque. No nível 13. Você não pegou esse block. Você pegou redução. De. Dano. Mágico. Agora vamos ver o dano mágico. Illidan. Praticamente nulo. Lili. Nulo. Pelo menos não pegou o dragão. Nulo. Tyrael. Vai 40%. 30% dano mágico. Reynor. Nulo. Zagara. Semi nulo. Uns 30% também. Então no nível 13. Você não precisava ter pego isso aqui. Posso ser? O Ice Block seria melhor. Ou outra coisa. Este talento aqui. Não vai te ajudar em nada. Neste jogo. Se a Liming. Ou a Jaina. Fosse do outro time. Esse talento. Ia te ajudar mais. Mas nesse caso. Eles que deveriam ter pego. O Spell Shield. E etc. Não você. Certo? Tá. Deixa eu falar. Sobre o talento. Do nível 20. Do que você pegou. De novo. A gente falou no começo. Que o dano deles. É individual. A gente acabou de falar. Que o dano deles. É individual. E não é mágico. E aí você. Pegou o Storm Shield. Que o Storm Shield. É quando você quer. Reduzir o dano. Geral. Porque o Brathing. Tem um heal. Geral. Relativamente. Ele é constante. Só que ele é pequeno. Você vai lá. E aumenta. Esse heal geral. Só que não é o heal geral. Que você precisa. É o heal. Individual. E aí você tinha. Duas opções. Para multi single target. Você pega o que o ultimate. Você blinka em um e vai em outro. Então você pega. ETC e jana. Depois. Jana e ETC. Certo? Você cura duas pessoas. Sempre. Ou. Que seria. Neste caso. Com o Illidan. E o Tyrael. O rewind. Que você solta dois polymorphs. Você inutiliza o Illidan. 100%. Certo? Então você solta. Polymorph. Solta tudo. Polymorph. Solta tudo. Certo? Então. Neste caso. O seu talento. 13. Poderia ser melhor. E o do 20. Também. Ok? Na realidade. O do seu talento. 16. Foi muito bom. Por quê? Porque a Jaina. Não pegou. Se fosse com pessoas. Que você pudesse conversar. E outra. Sempre tente conversar. Com a pessoa. Porque se a Jaina. Pega o dela. De aumentar 25%. A mais de dano. Ok? Se ela pega o dela. Aumentar 25%. A mais de dano. Do time. Você pode pegar a duração. Do polymorph. Que é melhor ainda. Com o rewind. É fantástico. Então. Nessas horas. Quando tiver um outro cara. Que tem essa possibilidade. Desse talento aqui. Pergunta. Ei. Moço. Vem aqui. Você vai pegar aquele talento. Em 25%. Ah. Não vou. Beleza. Só para saber. Vou sim. Legal. Obrigado. Posso mudar o talento. Então. Não tenha medo de conversar com as pessoas. Na dúvida. Eles tem duas opções. Ou eles falam com você. Ou eles não falam. Simples. Se eles falarem com você. O que eles vão pegar? Massa. Se eles não falarem. Foda-se. Você espera. Apertar tab. Vê. Não pegou nada. Pega o meu. Simples. É simples. O cara pode ser escroto ou não. Mas você consegue se resolver. Certo? Mas o do nível 20. Nesse jogo. Poderia ter sido melhor. Esse Storm Shield. Não acho que vai te ajudar muito. Agora o jogo acabou. Tá aqui. Bonitinho. Vocês vão ganhar. Massa. Então. O que que temos aqui nesse jogo. Número 1. Seu posicionamento no começo. Tem que melhorar. Por que? Nunca no meio. Sempre nas lanes. No canto. Certo? Olha quem precisa mais de heal. Porra. Lening não tá de boa. Porra. Legal. Então vamos ajudar ela. Fica lá. São pessoas que você não conhece. E você não está se comunicando. Então. É meio chato. Mas você. Ou você conversa. Ou você pensa. Como ela pensaria. Se ela tá com alguém na lane. Ela pode sair. Mas se ela tá sozinha. Ela não vai poder sair. Então ela vai ficar lá. Então. Pode deixar o nego sozinho no mid. Não tem problema. Principalmente se ele tiver escapatória. Como o ETC. Certo? Agora. O cooldown do seu Z. Você precisa olhar. Por que? No nível 1. Você pegou. Toda vez que você cura uma pessoa. Com face shift. Você reduz os dois. Dois segundos. Ok? Então vamos lá. Você tem cinco pessoas no teamfight. Pegar naquele. Entre. Aquele fatídico. Level 9. Ou entre level 14 e 16. Que os teamfights tendem a ser um pouquinho mais longos. Toda vez que você. Dá o seu trading. Você cura cinco nego. Cinco pessoas. Você reduz dez segundos no seu trade. No seu Z. Ou seja. Cinco. Sem contar os segundos. Dos normais que passam. Quatro vezes que ele tica. Reseta o cooldown. Quatro vezes. Ou seja. Resumindo. Aproximadamente. Entre dez a quinze segundos. Você vai ter o seu Z de volta. Então. No meio do teamfight. Você tem que ficar olhando. O cooldown do seu Z. E usar ele. Como se fosse uma outra magia. Para curar uma pessoa. O cooldown reseta muito rápido. Com aquele talento que você pegou nível 1. Deixa eu só ver o que vai acontecer aqui. Ah. O nego estou pulando em você. Beleza. Certo. Então. O cooldown volta muito rápido. Você tem que ficar olhando. Este. É. Este cooldown. Certo. Deixa eu voltar a câmera aqui. Massa. Outra coisa. Repensar no seu talento de treze de vinte. Ok. Treze. Tem um cara pulando em mim. Ou. Eles tem possibilidade de pular em mim. Pô. Você acabou de ver que pegaram o Judgment. O cara tira eu com o Judgment. Não importa o que aconteça. Ele adora pular em neguinho de healer. Eles adoram pular em healer. Então. Pega. Ice Block. Ok. Mas. Lembrando. Toda vez que você for pensar. Pegar um talento desses. Que é. Fatídico. Tipo. Ice Block. Não pegou. Morreu. Pegou. Sobreviveu. Pensa. Eu realmente. Tenho como sobreviver. Não vou pegar. Tem chance deles virem em mim. Porra. Pega. Na dúvida pega. Mas a questão é. Eles não tinham dano mágico. Não tinham. Então não pegue. No nível dezesseis. Pode esperar. A outra pessoa pegar. Ou conversar. E ter aquelas conversas de. O tributo tá no bot. Eu vou lá. Falar assim. Eu vou lá. Eu sou o Brightwing. Várias vezes. Você poderia ter falado. Eu pego o tributo. E a Jaina e a Liming. Erem pra frente. Você é o que tem global. Você tá de Faustade. Você tá de Brightwing. Você é o Abatur. Nessas horas. Você que vai. E avise o seu time que vai. Certo. Contrapartida. Ótimos polimorphs. Ok. Ótimos polimorphs. Você tá esperando. Fora aquele na hora do. Do ultimate DTC. Ótimo. Tirando o Illidan. Tirando a Lili. Sempre tentando parar a Lili. Fantástico. Tá. Outra coisa. Gosto disso aqui. Tá. Toda vez que vocês matavam. Você falava assim. Bom trabalho. Essas coisas. Mano. Isso motiva o time. Isso parece que é pouca coisa. Mas não é pouca coisa. Teve uma hora que o seu time tava discutindo. E você falou. Tá bom gente. Só pega XP. Tá certo. É isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é bem legal sim. Ok. No geral. Muito bacana. Só as decisões. Do meio pro final do jogo. Em talentos. Você tem que dar uma melhoradinha. E o cooldown do seu Z. Tem que ficar soltando. O talento nível 4. Você não usou. Note que você não usou. Única vez que realmente fez diferença. Neste boss aqui. Você estava agora no final. Capturando. Você usou o Z. No ETC. Acho que no Geslow. E você deu visão. Pro Tirael se matar. Só que ele se matou. Não vou mostrar isso. O cara se matou. O cara vai sozinho. Ele fez isso. O Willian fez isso. Neste final. O time adversário. Meio que deu uma. Mais independente. Certo. É isso. Então foco. No Z. Ótimos polimorphs. Continuem assim. Brettingham é um ótimo healer. Muito, muito bacana. Pro resto. Gente. Lembrando. Ela. É uma Patreon. Então eu fiz. Primeiro. Eu estou fazendo. Primeiro dos Patreons. Se vocês quiserem ser um dos Patreons. Vem aqui embaixo. Tem o linkzinho. Mas eu vou fazer de todas as pessoas. Eu estou muito feliz do número de pessoas que tem mandado. Pode mandar. Eu não esqueço. Está lá bonitinho a ordem das pessoas. Então assim. Pode mandando. Que eu vou tentar fazer. Vou tentar não. Vou fazer de todo mundo. Pode demorar. Não sei quanto tempo vai. Mas eu vou fazer de todos vocês. Ok. E pode ir mandando. Fiz um jogo de novo. Olha. Mandei um mais cedo. Achei este melhor. Manda de novo. O mesmo nick. Avisa se mandou de novo. E eu vou fazer. Assim. Com o maior prazer da minha vida. Então muito obrigado a todos que vocês estão mandando. Eu estou tipo. Pum. Explodindo em felicidade. Certo. Então. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E. Falou. Ah. Tudo bom. Não vi você aí. Gostou do vídeo. Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar. E ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo. Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo. Tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo. Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar a fazer um negócio. Tchau. Tchau.